Eu sou jovem e conheço de perto as dores, os sonhos e as necessidades da juventude. O que o jovem mais quer se chama oportunidades. Oportunidade para não cair na marginalidade, principalmente nas regiões de maior risco social. Oportunidade de estudar, aprender uma profissão e se preparar para o mercado de trabalho. Oportunidade de conseguir seu primeiro emprego para poder ajudar sua família e poder comprar as coisas que gostam. Oportunidade também de se divertir, praticar esporte, ter seus momentos de lazer e uma vida positiva com a família e os amigos. E é fundamental que os jovens possam ter oportunidades na vida porque eles representam o futuro. Eu sou Arnaldinho Borgo, um jovem nascido e criado em Vila Velha e quero assumir um compromisso com a nossa juventude. Dá para fazer diferente? Tamo junto!